Chuva boa aqui hoje em Ribeiro do Pombal Para amenizar o calor do pessoal Agora vamos ver como é que ela vai ficar Aqui pessoal, esses dias estava muito calor mesmo E aí com a chuvinha aí, ameniza o calor aí do pessoal Chuvas em Ribeiro do Pombal Bahia E ainda mais a chuva ficou boa né Porque o pessoal aqui demoliram a casa aqui vizinho E muita poeira sabe Imagina, ontem mesmo foi uma poeira danada aí Muito sol Mas Deus, é maravilhoso né Olha aí E aí o que acontece Apesar que estão demolindo a casa aquela poeira danada Mas como está chovendo, como vocês estão vendo aí o carro né O tratorzinho A poeira não fica subindo né Então ficou bom O pessoal aqui está preocupado aí com a poeira danada aí Mas graças a Deus aí Graças a Deus aí a chuvinha é boa Olha aí o tratorzinho aí Olha Olha Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho aqui O serviço do trator Olha 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 aí é O tratorzinho aí Rapaz, num instante o pessoal demoliram a casa aí A chuva começou a ficar forte novamente A chuva começou a ficar forte novamente Chuvas em Ribeira do Pombal né O pessoal está todo mundo correndo aí E a chuva é boa graças a Deus aí Quando Deus quer é assim aí Ainda ontem eu estava falando aqui o pessoal Rapaz, se desse uma chuva boa aí né Para não fazer a poeira né O pessoal é e como pensa que não é Chuva aí maravilhosa aí Agora pode fazer o serviço aí Tudinho aí Então A demolição aí Gerou poeira Mas com a chuva aí Acabou tudo aí a poeira Então Está muito bom hoje aqui em Ribeira do Pombal Tem um tempinho que não chove né Graças a Deus Hoje foi muito bom aquilo Engenheiro Carlos Rhodes Ribeira do Pombal Bahia Para vocês aí pessoal Até o próximo vídeo